oi e aí pessoal tudo bem que quem fala de velton trazendo mais um vídeo nesse vídeo aqui eu vou te ensinar uma forma bem legal de você está divulgando seus vídeos no youtube uma técnica que eu chamo de trailers beleza você na passo a passo como você pode fazer isso pois basta você aplicar que você vai estar trazendo bastante visualizações de seus vídeos aí podem muitas vezes está aí abandonado sem ter visualizações em crescimento seu canal isso vai ajudar o seu canal a crescer automaticamente você tiver vídeos bons você vai conseguir fazer vendas beleza como eu estou sempre falando de youtube aqui vou te ensinar essa técnica e voltada para youtube tá mas você pode utilizar de outra forma se você adaptar a pensar fora da caixa que você vai ver que dá pra fazer bastante coisa com essa técnica aqui lembrando que eu tenho treinamento de youtube onde ensino passo a passo dezenas de técnicas bem legais tá que são as técnicas que eu utilizo no meu dia a dia para me fazer vendas como afiliado ensino 100% lá e o link na primeira vez no primeiro link da descrição e tá se você quiser saber mais só clicar se tiver dúvida me pergunta no whatsapp que eu tô aqui para responder beleza você não foi inscrito no canal se inscreve e deixa um like nesse vídeo já se te ajudar alguma coisa pode deixar um comentário que eu respondo os comentários vamos lá eu tô aqui no meu canal do youtube aqui né eu vou pegar um dos meus vídeos tá por exemplo esse aqui né que é um passo a passo do zig tube né pode ser o zig tube como usar esse aqui ó fazer download do vídeo e vai baixar o vídeo pra abrir também tá aí eu vou abrir um editor de vídeo esse editor você pode utilizar qualquer editor mesmo precisa ser exatamente o que eu tô utilizando nesse caso que eu vou utilizar o cantagem mas você pode estar utilizando sony vegas tá é a dobra premier do o qualquer editor que você queira utilizar e certo é só você fazer a mesma coisa que eu tô fazendo aqui tô aqui com o vídeo vou arrastar tá dentro do o cantagem tá o que que eu vou fazer aqui eu vou pegar alguns pontos importantes do vídeo tá tentar reduzir esse vídeo aqui que tem é grande esse vídeo que se não me engano sobre quanto tempo até o vídeo de meia hora 29 minutos eu passo a passo como utilizar o zig tube né eu vou estar utilizando ele aqui reduzindo como como se eu fosse fazer um trailer dele tá eu vou cortar esse início aqui beleza vou começar aqui ó 100% de graça vou apertar a letra s eu vou cortar e vou deletar a parte de trás vou pular no começo né eu vou assistir um pouquinho o zig tube.com né vou colocar aqui ó anotação vou arrastar aqui o zig tube.com tá fica um domínio que eu comprei aí que vai redirecionar para o mesmo lugar aqui tá caso você quiser digitar isso também dá certo tá eu vou adiantar para baixo aqui lá na parte que eu já tô ensinando a colocar o vídeo né beleza eu vou cortar isso tudo aqui vou pôr um pedacinho aqui agora aí para saber que isso aqui é um trailer eu vou tá jogando aqui uma transição tá transição vou pôr uma transição aqui de a quadriculação nessa aqui ó vai ficar assim ó beleza vou pôr aqui a parte que eu copiei o vídeo vou tirar a transição vou tirar a transição e vou colocar de novo porque eu mudei o lugar do vídeo só jogar aqui beleza vou deixar só até a parte que aparece o vídeo né fica bem legal beleza vou cortar aqui ó apertar essa vou cortar e vou lá pra frente lá achar mais uma parte do vídeo que seja legal a parte que coloca o meu link de afiliado é uma parte legal também beleza agora eu vou achar mais uma partezinha aqui que seja legal beleza vou cortar esse pedaço também ficou grande eu tenho que diminuir o máximo para fazer o vídeo realmente ficar pequeno porque eu quero jogar a pessoa dentro do youtube assistir o vídeo de não não quer que ela fique aqui no nesse negócio aqui entendeu eu vou deixar a curiosidade aqui e vou escrever aqui agora colocar em anotações jogar um texto né vou escrever se a assista o passo a passo completo em em vou colocar três pontinhos ó para chamar a atenção da pessoa para dentro do vídeo original do youtube tá agora eu vou fazer se eu vou lá no meu music youtube barragona assim ponto com pôr barragona é fique com pôr barragona esse aqui é o site encurtador tá que eu já deixei aqui esse é o site encurtador que eu já deixei aqui né você já ensinei vocês usarem ele você ainda não sabe usar procurar aula aí tá vou tentar deixar pra você não carguei vou clicar em login se você não tem alguém você clica em começar e faz um cadastro tá se você já tem só clicar em login fazer o seu login tem que fazer login tá mas só tem ele mas eu vou no meu link do do vídeo que eu tô fazendo o trailer dele clicar em copiar endereço do link tá agora vou jogar o link que do youtube e aqui no opções avançadas vou pôr um ilhas facinho tá lá vídeo 01 ou assim vídeo 01 você põe outro número você põe é veja o vídeo aqui é vídeo completo tá com alguma coisa desse tipo assim você pode alguma coisa que seja fácil de escrever e de guardar tá não coloca palavras complicadas não coloca letra maiúscula coloca certinho de que tá aqui ó porque se você pôr letra maiúscula que a pessoa não pular não vai dar certo tá tem que ser letra minúscula ou só maiúscula você vê que você faz clique em cortar só isso ele vai gerar esse link pra mim que esse link vai levar no meu vídeo completo lá em tudo ó zic.com.br barra vídeo completo né tá aqui o passo a passo completa eu falei pra pessoa que se ela digitasse esse navegador ele cai no vídeo completo tem um passo a passo de como mexer no zic.com.br né agora a gente vem aqui ó e joga outro texto aqui diminui o tamanho dele aqui ó pode fazer qualquer editor tá não precisa ser com fantasia lá no meu treinamento eu dou um curso completo de sony vegas tá eu ensino a mexer no fantasia também algumas aulas tá tá dado ponto beleza zic.com.br barra gol barra vídeo completo só isso que eu vou deixar aqui beleza eu vou deixar essa esse texto um tempo a mais é pelo menos uns segundos bons aí prontinho e vou renderizar aqui ó eu posso fazer assim também ó eu posso pegar aqui ó no começo colocar assim ó a estratégia de vendas hotmart monetize né que é para chamar atenção já de cara no começo do vídeo uma tela preta com uma escrita branca tá isso tende a chamar atenção eu deixo assim e depois tu arrasta o vídeo pra ficar colado nela o vídeo vai ficar com 1 minuto e 15 o vídeo tem meia hora reduzindo 1 minuto e 15 tá aí vou pôr a transição pra ele ficar aquele quadriculadinho na hora que entrar o vídeo olha como ele fica ó deixa eu ver se não vai ficar grande né deixa eu ver quantos segundos ficou esse aqui ficou muito grande ó tem que diminuir pode ser isso tudo não acho que dois segundos e meio tá bom tá vou arrastar pra trás aqui ó pronto agora o resto eu encosto tudo nele lá beleza esse vídeo é o vídeo que eu preciso agora eu vou renderizar ele tá vou renderizar ele aqui uma vez né com local file vou pôr aqui com 480p não pode ser 720p vou avançar e vou renderizar ele aqui na minha área de trabalho tá e aí você vai renderizar o vídeo beleza deixa ele renderizar ele vai criar um vídeozinho pra mim curto que tem o link do vídeo completo na tela tá você não precisar trabalhando com tomando spam banimento do facebook do instagram e por causa de link na descrição beleza beleza esse aqui é um trailer agora fazer a mesma coisa só que eu vou vir aqui ó vou clicar aqui em propriedade do projeto eu vou mudar isso aqui pra outra coisa personalizada né 640 por 640 por 640 beleza posso vir aqui no vídeo e escrever uma headline ele aqui nesse cartão fit o cartão fit você corta o vídeo tem que fazer isso em todos tá eu já ensinei a fazer isso aqui no sony vegas aqui no meu canal tá só você procurar o vídeo aí eu não vou nem falar pra você onde que tá porque eu não sei também e eu teria que procurar mas eu já tenho um passo a passo aqui de como fazer está é a fazer vídeos para o instagram tá isso aqui é para instalar em instagram beleza eu posso fazer esse ano e essa essa triste também tem que deixar do tamanho da tela né deixa assim e aqui eu posso pôr branco né propriedade 7 eu posso pôr branco aplicar esse passo a passo aqui eu tô fazendo rápido tá mas eu ensino tudo devagarzinho certinho né onde você tem que clicar lá no meu treinamento tem um curso completo de edição de vídeo mesmo que você não sabe editar vídeo nenhum tá se vai aprender do zero a como trabalhar com vídeos assim do zero para você tá trabalhando no youtube aí de forma bem light beleza bem avançado de forma de forma que você não rara né não fica apanhando as ferramentas beleza eu vou arrastar esse aqui até o final também então tinha até uma versão desse vídeo para o instagram agora tá vou renderizar aqui é custo é local file né que eu vou por custam né o produto 17 e aqui vou deixar mp4 volta aqui sai sai eu vou pôr aqui aqui e 140 por 640 avançar avançar vou por trailers instagram beleza vamos ver como é que ficou né vou esperar determinar aqui lá fica daquele jeito que você tá acostumado a ver vídeos no instagram beleza mas vamos lá nas redes sociais eu vou eu vou colocar em uma das minhas fanpage tá não uso muito fanpage eu vejo que eu não trabalho no facebook mas eu tenho uma antigona aqui vou clicar em vídeos e vou clicar em adicionar vídeo né vou na área de trabalho vou pegar aqui o trailer 30 01 esse aqui né estratégia de youtube eu vou clicar nela vou por abrir e beleza só isso avançar deixa como tá publicação a publicar aqui enquanto isso a gente abre o instagram eu vou abrir o instagram em outra guia aqui tá pode mandar no seu whatsapp web o vídeo e dele você pode estar postando no seu instagram tá aqui aquele formato ali o segundo formato vai ser perfeito o instagram tá vídeos três anos foram três anos ele vai ser perfeito o instagram tá você postar que um vídeo curtinho de sete megas ele vai tranquilamente e aliás esse vídeo aqui se você mandar em grupos de whatsapp também tá que tem a ver com afiliados hotmart essas coisas você vai ter tráfego vindo de lá também porque vai ter o link aqui para pessoa digitar beleza então postando no facebook a gente vai fazer sim depois que o facebook aprovar e tal né facebook demorando tempinho para aprovar vamos digitar que o facebook para ver se ele aprovou vamos ver se esse aqui deixa clicar em foto vídeo carregar vídeo e vou pôr que esse vídeo aqui do que aprender a fazer estratégia completa digita o navegador digita o endereço que está na tela no seu navegador vou clicar em publicar aí não tem o link não tem problemas com bloqueio tá está em processamento depois youtube aprova o facebook o que a prova o mesmo quanto isso você pode estar postando em mais uns dois ou três grupos não pode postar muito senão o negócio o pessoal já vai te dar bloqueio por spam coisa e tal beleza em grupo de facebook e instagram e em grupos de whatsapp a grupo de whatsapp você acha dessa forma que eu mostrei tá grupos de whatsapp escreveu o grupo de whatsapp tem sites aqui que tem vários grupos tá você entra em qualquer qualquer grupo desse aqui ó escreve que hotmart eles tem algum tem vários grupos de hotmart tá vendo eu vou clicar em participar e aí vai abrir o link esse link a gente coloca entrar no grupo e abre o whatsapp web tá tá você pode pegar o seu vídeo aquele aquela versão do do instagram tá isso aqui ó pode jogar você vai lá no whatsapp dá certo que o vídeo fica curtinho tá por ser um vídeo pequenininha de menos de um minuto que está você pode estar jogando aqui enviando esse vídeo pode estar viralizando você pode estar trazendo tráfego para o seu vídeo sempre tá você traz inscrito seu vídeo você traz tráfego traz cliques para o seu link de afiliado tá é com isso você vai tá gerando tráfego para os seus canais do youtube tá essa estratégia de treino você faz um treino de qualquer vídeo seu no youtube sem curta ele mas se você puder coloca alguns momentos marcantes do vídeo os momentos importantes do vídeo no seu trailer e renderiza desses tamanhos que eu falei pra você você pode estar usando instagram instagram semana pelo whatsapp compartilha no instagram tá ou você faz o tutorial que eu deixei aqui como postar vídeo no ing tv tá lá é a mesma coisa você vai tá postando com a mesma ferramenta aí beleza mas vídeo era espero ter ajudado o link das coisas vai tá embaixo e se inscreve no canal se esse vídeo te ajudou aí beleza se quiser saber mais sobre o treinamento clica no link qualquer dúvida é só perguntar mas valeu galera até a próxima